Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje eu vou te ensinar uma técnica incrível para fazer o seu canário da terra cantar o canto que você quiser. Isso mesmo, você pode escolher o canto que mais te agrada e encartar no seu canário da terra de forma fácil e rápida. Essa técnica se chama encarte de canto e é muito usada por criadores profissionais e amadores de canários da terra. Quer saber como funciona? Então fica comigo até o final do vídeo que eu vou te explicar tudo. Mas antes, eu quero te pedir um favor, se você gosta de pássaros e quer aprender mais sobre eles, se inscreva no meu canal e ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos. E se você gostar desse vídeo, deixe o seu like e compartilhe com os seus amigos. Isso vai me ajudar muito a continuar trazendo conteúdo de qualidade para vocês. Combinado? Então vamos lá! O que é encarte de canto? Encarte de canto é o processo de ensinar um pássaro a cantar um determinado canto, através da exposição repetida a um modelo sonoro. No caso do canário da terra, existem vários tipos de canto, como o clássico, o metralha, o estalo, o curió e outros. Cada um desses cantos tem suas características próprias, como duração, ritmo, notas e timbre. Alguns cantos são mais valorizados do que outros, dependendo da preferência pessoal ou da região onde se vive. O encarte de canto pode ser feito em qualquer idade do canário da terra, mas é mais fácil e eficaz quando ele ainda é filhote, pois nessa fase ele está mais apto a aprender e memorizar novos sons. O ideal é começar o encarte quando o canário da terra tem entre 30 e 60 dias de vida, antes que ele comece a imitar o canto dos pais ou de outros pássaros. Como fazer o encarte de canto? Para fazer o encarte de canto, você vai precisar de alguns materiais e seguir alguns passos simples. Veja a seguir. Materiais Um aparelho sonoro que reproduza o canto que você quer ensinar ao seu canário da terra. Pode ser um CD, um pendrive, um celular ou um computador. O importante é que o som seja de boa qualidade e que não tenha ruídos ou interferências. Uma gaiola individual para o seu canário da terra, onde ele possa ficar isolado dos outros pássaros e sem distrações visuais. A gaiola deve ter um tamanho adequado para o seu canário da terra se movimentar e se exercitar, e deve ter água, comida e brinquedos à disposição. Um pano para cobrir a gaiola e evitar que o seu canário da terra veja luz ou outros objetos. Passos a passo 1. Coloque o seu canário da terra na gaiola individual e leve-o para um local tranquilo e escuro. Você pode cobrir a gaiola com um pano para evitar que ele veja luz ou outros objetos. Isso vai ajudar a manter o seu canário da terra concentrado no som que ele vai ouvir. 2. Ligue o aparelho sonoro com o canto que você quer ensinar ao seu canário da terra e deixe-o tocar em volume moderado. O ideal é que o som seja contínuo e sem intervalos. Você pode encontrar vários cantos de canário da terra na internet ou em lojas especializadas. Escolha aquele que mais te agrada e que seja adequado para a idade e a região do seu canário da terra. 3. Deixe o seu canário da terra ouvir o canto por cerca de 30 minutos por dia, durante pelo menos 30 dias consecutivos. Você pode dividir esse tempo em duas sessões de 15 minutos cada, uma pela manhã e outra à tarde. Esse é o tempo médio necessário para que o seu canário da terra aprenda e memorize o novo canto. 4. Observe a reação do seu canário da terra ao ouvir o canto. Se ele ficar atento, curioso e tentar imitar o som, isso significa que ele está aprendendo. Se ele ficar assustado, agitado ou irritado, isso significa que ele não está gostando ou que o som está muito alto. Aqui estão algumas dicas extras que podem te ajudar. 5. Não mude o canto que você quer ensinar ao seu canário da terra durante o processo de encarte. Isso pode confundir e desestimular o seu pássaro. Escolha um canto e mantenha-o até o final. Não exponha o seu canário da terra a outros cantos ou sons que possam interferir no seu aprendizado. Evite colocar rádio, TV ou outros pássaros perto da gaiola do seu canário da terra durante o encarte de canto. Não force o seu canário da terra a cantar quando ele não quer ou não está se sentindo bem. Respeite o ritmo e a personalidade do seu pássaro. Alguns canários da terra são mais tímidos, outros são mais extrovertidos. Alguns cantam mais pela manhã, outros cantam mais à tarde. Alguns preferem cantar sojinhos, outros preferem cantar em grupo. O importante é não forçar o seu canário da terra a cantar quando ele não quer ou não está se sentindo bem. Isso pode causar frustração e desânimo no seu pássaro. Recompense o seu canário da terra quando ele cantar bem. Você pode elogiar o seu canto, fazer carinho na sua cabeça ou oferecer um petisco como recompensa. Isso vai reforçar o comportamento positivo do seu pássaro e aumentar a sua autoestima e confiança. Seja paciente e persistente. O encarte de canto é um processo que leva tempo e dedicação. Não espere resultados imediatos ou milagrosos. Cada canário da terra tem o seu próprio tempo e ritmo de aprendizado. O importante é não desistir e continuar estimulando o seu canário da terra a cantar cada vez melhor. Essas foram as minhas dicas para fazer um encarte de canto no seu canário da terra. Espero que você tenha gostado e que elas te ajudem a ter um canário da terra mais feliz e cantante. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, compartilhe com os seus amigos e se inscreva no canal para não perder as próximas novidades. Um grande abraço e até a próxima! 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 Tchau, tchau.